As questões de crase, elas são muito chatas, são muito cabulosas. Isso cheira a vinho. Isso cheira a vinho. Gente, isso cheira a vinho, você detona isso aqui, ué. Se cheira, cheira a. A palavra vinho é uma palavra masculina. Então, não tem crase aqui, tá certo? Se cheira, cheira a. A palavra vinho é uma palavra masculina. Então, aqui, já que não tem, eu vou te ensinar a fazer a prova. Olha, não tem. Aí, eu vou riscar isso aqui, tá vendo? Lá na hora da prova, para eu não vacilar. Porque se eu vacilar, eu perco a questão, tá vendo? Só sobraram as letras A e B e já vai dar a resposta. Olha só, chegaremos logo à Bahia. Chegaremos logo à Bahia, você lembra? Fui A, voltei da crase A, fui A, voltei D, crase para quê? Voltaremos logo da Bahia. Ou seja, eu tenho aqui agora, chegaremos à Bahia, voltaremos da Bahia. Você lembra que, então, vai ter crase aqui? Por que vai ter crase? Porque eu tenho da. Quando eu tenho fui A, voltei da crase A, fui A, voltei D, crase para quê? Tá certo? Fui A, voltei da crase A, fui A, voltei D, crase para quê? Estamos juntos? Ah, show de bola. Então, já que nós temos aqui crase, então, quer dizer que eu vou ter crase, tá bom? Aí, nesse caso aqui. Agora, cozinhamos no fogão a lenha. Você sabe que a lenha é o modo, né? De funcionamento do fogão. Sendo o modo de funcionamento do fogão, não vai ter crase aqui. Sendo o modo de funcionamento do fogão, não vai ter crase aqui. Nós matamos a questão. Então, essa deu letra C, beleza? Vinho, não tem. Masculina. A Bahia, quer dizer que eu tenho aqui. Voltaremos da Bahia. Lembra? Fui A, voltei da crase A. Fui A, voltei D, crase para quê? Agora, cozinhamos no fogão a lenha. Dá uma vontade louca de botar crase na lenha, tá? No fogão a lenha. Mas isso é coisa do diabo, tá? O diabo, ele fica te tentando a fazer cagada. Então, você não vai cair nas armadilhas dele, esse satanás, esse sujo. Então, você já sai quebrando, tá bom? Tá bom?